Então é Natal, e o que você... Peraí, o que a gente fez? Um bloco especial, com o especial de Natal do Irmão do Jorel. Irmão do Noel, é Irmão do Noel. Separe a uva passa, a roupa de ficar em casa e as lembrancinhas. A nossa ceia tá pronta. Come a banada, Ben. A banada. Ceia de Natal do Cartoon com a estreia do Irmão do Jorel especial de Natal. No Cartoon Network e na HBO Max. Feliz Natal, Ben.